Samba Samba De janeiro É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Samba de janeiro Samba de janeiro Sempre assim, em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Quando for raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil Samba É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Samba de janeiro É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Samba, samba de janeiro Samba, samba do Brasil Samba, samba do Brasil Samba, samba do Brasil Samba do Brasil Samba do Brasil Samba do Brasil Entra do Brasil